Bom dia, galera! Agora eu falo italiano com vocês, entendeu? Porque aqui já corre um sangue italiano nas veias. Estamos aqui, óbvio, no rolê da madrugada, indo para 11. Hoje é dia de rolê na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A gente pegou o metrô, saímos ali de Roma Termini, pegamos o trem para chegar lá, viemos de metrô até aqui e vou mostrar tudo para vocês. E sim, estou de máscara porque revogaram a lei aqui e agora todo mundo tem que usar máscara, inclusive na rua, a céu aberto, então vão ser vídeos de máscara por aqui. Até já! E chegamos aqui aonde? Na Praça São Pedro, gente. Vocês têm noção desse lugar? Aquela dali é a Basílica e aqui é surreal, vocês não têm ideia da história aqui nesse lugar. Esse obelisco que está atrás de mim ele é conhecido como A Testemunha e ele está aqui desde 37 antes de Cristo. Peça atenção nessa informação. Ele provavelmente estava aqui já quando São Pedro foi crucificado. Ele foi crucificado e esse obelisco já estava aqui e presenciou tudo o que aconteceu. Por isso que o nome dele é A Testemunha. E na Basílica de São Pedro estão os restos mortais de São Pedro. Então nós vamos entrar lá para ver tudo isso também. e vou mostrando para vocês. Tem esses dois corredores imensos aqui com colunas dos dois lados e o arquiteto que construiu aqui disse que era representando os braços da Igreja Católica abraçando os fiéis que chegassem aqui. E é isso, gente. Essa máscara é um terror. Ela fica escorregando não enquanto eu falo, mas vamos lá. Para entrar aqui na Basílica a gente tem que passar por um raio-x com a mochilinha, se vocês tiverem. E, gente, informação útil. Não pode entrar de regata, tá? Não pode entrar... Na teoria não pode entrar de bermuda, mas eu, Alessandra, estou de bermuda nesse minuto. Eu acho que está tudo bem. E só regata mesmo. Tomem cuidado com isso. Gente, olha o tamanho dessa Basílica. Ela tem 23 mil metros quadrados de área, tá? Nada menos do que isso. E essas estátuas que vocês estão vendo ali em cima dela, em volta aqui na Piaça São Pedro, em cima das colunas, são 340 estátuas de mártires, anjos e santos que eles colocaram aqui para fazer os adornos. Oh, meu Deus. Olha o tamanho da Piaça São Pedro, que é um pedaço que eles colocaram aqui na Piaça São Pedro. Essa estátua da Piaça, gente, que a gente está vendo aqui, ó, bem atrás de mim, lindíssima. Foi construída em 1499 por ninguém menos do que Michelangelo. Vocês têm ideia? É, a gente está vendo aqui. É, a gente está vendo aqui. Muito detalhe, e assim, ela é gigantesca, como vocês podem ver. Aqui conseguem ficar 60 mil devotos, o que é 100 vezes mais do que a população do Vaticano. Vocês têm noção desse número de como isso é grande? Como eu tinha dito, são 23 mil metros quadrados. E bem aqui, atrás de mim, aqui embaixo tem uma cripta que é onde está enterrado São Pedro. E a história toda é que, assim, aqui antes era o Circo de Nero. E quando eles fizeram as escavações, eles encontraram uma cripta com a inscrição que estava com São Pedro está aqui, Pedro está aqui. E aí eles sabem que aquela loçada que eles encontraram era de São Pedro, que foi o primeiro papa. Entenderam? E aqui, gente, é onde está enterrado São Pedro, que foi o primeiro papa. Estão vendo ali embaixo, ó, bem ali, tem um mosaico que simboliza a benção de Cristo. E bem embaixo do que tem uma urna, onde está a loçada São Pedro. E toda a basílica aqui de São Pedro foi construída em cima da tumba que eles acharam dele. E aqui tem um mural esculpido em mármore com o nome de todos os papas inscritos. E lá em cima, ó, o primeiro São Pedro. Se não me engano, isso é em latim. Foi o primeiro papa. Gente, aqui tem três papas enterrados nessa parte. E o ali do meio, ele está igual àquele último que a gente mostrou, só que esse é como estrutura de bronze. E eu estava lendo aqui algumas informações de fato, ó, o corpo do papa. Gente, uma informação muito útil. Eu contei pra vocês que eu estava entrando de shorts e estava tudo bem? Não estava tudo bem, tá? Eu tive que sair. Ainda bem que não tem fila, porque como a gente está na época agora do coronavírus, pandemia e tudo, está super vazio. Eu já vi filas aqui de três horas. Então, a gente saiu do lugar, fomos ali fora numa lojinha, comprei um lencinho por três euros e ele virou a minha sainha longa, tá? Então, mulheres, não pode estar mostrando acima do joelho. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau.